Três da tarde, tem Matheus Nastergeile e Celton Melo, num grande sucesso do nosso cinema, o Alto da Compadecida, em temperatura máxima. Uma da tarde, você vai curtir uma comédia muito louca, recém-casados, em temperatura máxima. Neste domingo, em temperatura máxima. Eu quero me casar com você. Também quero me casar com você. Eles estavam loucos de amor, mas loucura mesmo vai ser a lua de mesmo. Desculpa. Porque o que era para ser uma romântica viagem de núpcias, se transformou na maior roubada de suas vidas. Bem-vindo à lua de mel do inferno. Recém-casados, neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Neste domingo, Julia Roberts e Cameron Diaz convidam você para curtir o casamento do meu melhor amigo. Ela descobriu que seu antigo namorado estava a um passo de ir para o altar. Ele me amou todos os dias, durante nove anos. Eu posso fazê-lo mais feliz que ela. E decidiu declarar guerra a esse noivado, sem a menor cerimônia. Eu tenho exatamente quatro dias para acabar com o casamento, roubar um noivo, só que eu não sei como. O casamento do meu melhor amigo, neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Neste domingo, Andy Murphy vai descolar um amigão em Doutor do Liro 2. Às vezes, eu me sinto muito só. Eu nunca me apaixonei. Ele tem o poder de falar com os animais. E vai tentar ajudar esse urso tímido e desajeitado a encontrar um grande amor. Num mês eu vou transformar ele num urso com o qual você vai ter orgulho de ter filhotes, tá bom? Doutor do Liro 2, neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Uma da tarde, Andy Murphy vai soltar os bichos em Doutor do Liro 2. Uma comédia animal na temperatura máxima. Neste domingo, a temperatura máxima vai ser animal. Ele passou por uma experiência muito louca e agora não vai conseguir controlar seu instinto selvagem. Animal, uma divertida comédia. Neste domingo, uma das... Neste domingo, Shrek vai arrebentar. Ele adora a sua fama de mal, mas no peito dessa estranha criatura, bate um coração apaixonado. Ela é uma princesa e eu, um ogro? Um ogro. Shrek, uma divertida aventura. Vencedora do Oscar de melhor filme de animação. Neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Shrek. Oi, pessoal. Ele pode até ser um monstrengo, mas conquistou o amor de uma princesa e a simpatia de crianças de todas as idades. Shrek. Um grande sucesso do cinema. Neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Uma da tarde, você vai curtir uma fantástica e divertida aventura. Shrek. Um grande sucesso do cinema, em temperatura máxima. Neste domingo, prepare-se para grandes aventuras, porque esse ratinho está à solta. O que está havendo? Eu estou ativando pela casa. O pequeno Stuart Little 2. Neste domingo, meio-dia e quinze, em temperatura máxima. Neste domingo, em temperatura máxima, tem Lizzie McGuire, um sonho popstar. A vida dessa gata virou de pernas para o ar, quando ela tomou o lugar de uma super estrela da música. Me apresentar no palco? Com você? Lizzie McGuire, um sonho popstar. Filme inédito. Neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. E uma da tarde, você vai curtir muita ação e aventura com Demolidor, o homem sem medo, em temperatura máxima. E uma da tarde, tem Steve Martin, arranjando uma confusão tamanho família. Doze é demais, em temperatura máxima. Neste domingo, Renato Aragão vai enlouquecer o céu e a terra, num filme que é pura diversão. Didi, o cupido trapalhão. Neste domingo, uma e quinze da tarde, em temperatura máxima. Tainá, três e quinze, tem uma emocionante história no coração da Amazônia. Tainá, dois, a aventura continua. Filme inédito, em temperatura máxima.